Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livrinho sensacional, pessoal. Este aqui é o A Hora do Lobisomem, do Stephen King, um livro de 1983, bem diferentão. Pelo menos na minha opinião, este é um dos livros mais curiosos do Stephen King. Então, para começar, este livro surgiu a partir da ideia da publicação de um calendário. A editora responsável pelo calendário tinha contratado um artista chamado Bernie Wrightson, que é um artista bastante conhecido aí do mundo dos quadrinhos e também dos livros ilustrados. Recentemente saiu aqui no Brasil uma edição de Frankenstein com ilustrações sensacionais dele. Vou deixar a capinha desta edição aqui para vocês e na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link também. Mas então, ele foi o artista contratado para fazer as ilustrações, né, mesa a mesa aí para este calendário temático sobre lobisomens. Enquanto o Stephen King tinha sido convidado, então, a escrever breves descrições de cada uma dessas ilustrações aí do calendário. Só que, como nós bem conhecemos aqui este autor, ele não consegue, né, não ser prolixo. Tô brincando, pessoal. Eu, na verdade, prefiro o Stephen King contista. Eu gosto muito de alguns de seus romances, outros nem tanto, mas em geral, para contos, eu acho ele espetacular, mas tá. A questão é que ele não se contentou em escrever apenas aquelas breves descrições das cenas, né, ilustradas pelo Bernie Wrightson. Então, ele resolve expandir esta ideia e publica, então, este livro que não é exatamente um romance, né, porque ele é bem curto. A grande diferença entre conto e novela está no olhômetro mesmo, tá? Se é uma história curta, você vai chamar de conto, se é um pouquinho mais longo, você vai chamar de novela. E o que a gente tem aqui é um livro de cerca de 140 páginas, tá? Mas aí, olha só, lembre-se de que ele traz também todas as ilustrações do Bernie Wrightson. Então, esta edição aqui, que é a mais nova, é a mais fácil de encontrar por aí, eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar, acaba sendo, sim, um livro ilustrado, ó. Vou dar uma folheada aqui para vocês darem uma olhada. E é uma edição bem caprichada, viu, pessoal? Esta edição aqui está um chuchu, mas enfim. Uma coisa bacana que o autor manteve aqui neste livro é a estrutura de calendário. Então, nós acompanhamos as aparições mês a mês de um lobisomem, sempre ali durante o período de lua cheia, nesta cidadezinha do Maine. Ó, o primeiro capítulo começa em janeiro. Aí nós temos a capa do capítulo. Mais pra frente, a cena ilustrada pelo Bernie Wrightson. Os capítulos são bem curtos, realmente você tem apenas a descrição da aparição do lobisomem e o que ele faz ali com sua vítima. Ah, sim, você também tem uma breve descrição ali da vítima. Você descobre meio por cima quem aquela pessoa era, enfim. E aí nós passamos para o próximo capítulo, olha só, fevereiro. Mesma coisa. Você tem ali a capa do capítulo, a ilustração do Bernie Wrightson e assim por diante. Então, mês a mês, a cada aparição do lobisomem, nós vamos ter aí uma nova vítima. E esses assassinatos acontecem sempre na data comemorativa principal daquele mês. Então, você vê? A questão do calendário está aqui ainda. Então, este livro começa em janeiro, vai até dezembro e nós acompanhamos, então, as aparições do lobisomem desde seu surgimento até seu fim. Outra coisa curiosa aqui neste livro é acompanhar como aquela cidadezinha está recebendo esses assassinatos esquisitos. Então, lá no comecinho do ano, ninguém sabia, né? Ninguém fazia ideia de quem seria o assassino. Já nos meses seguintes, você começa a ter uma desconfiança de que talvez não seja exatamente uma pessoa este assassino. Então, a dúvida começa a ser não apenas quem é o assassino, mas também o que é o assassino. E outra coisa interessante também é observar que o autor vai meio que afunilando a nossa visão daquela cidadezinha em que os incidentes acontecem. Então, por exemplo, a primeira vítima é assassinada nos trilhos do trem, né? Que circundam ali aquela cidade. E essa primeira vítima será assassinada no dia de Ano Novo. Depois nós temos a vítima de fevereiro, que é uma moça que vive sozinha num ponto afastado ali da cidade, né? Na verdade, num ponto afastado do centro mesmo. É uma moça muito solitária que costuma mandar cartões de dia dos namorados para si mesma. Já em março, a data comemorativa seria o dia de St. Patrick. E aí nós temos também o assassinato de um sem-teto que é encontrado ali nas imediações da companhia elétrica da cidade. E aí o interessante é que em março começa-se a notar pegadas de lobo ao redor do corpo. E aí você tem o pessoal local, né, da cidade discutindo a possível presença de um lobisomem ali. E assim vamos. Sempre em uma data comemorativa do mês seguinte vai acontecer um assassinato. Alguém vai aparecer morto de um jeito horrível em algum ponto diferente da cidade. Pois muito bem. Então conforme a lua cheia vai se aproximando, as pessoas já começam a ficar meio apreensivas aí, né? Quem será a próxima vítima. Todos estão afetados por essas histórias. Você tem o reverendo da cidade, né? Sonhando, né? Um sonho tenebroso em que ele mesmo seria o próprio lobisomem. Então você vai vendo que ninguém escapa de ficar preocupadíssimo aí conforme a lua cheia vai se aproximando. E aí finalmente chegamos ao mês de julho, que é quando a gente vai conhecer a família Coulslau. Essa família é composta por pai e mãe e dois filhos, né? Um garotinho cadeirante e uma filha adolescente um pouquinho mais velha do que o garoto. Por conta da situação do Coulsla, né, é meio que natural que ele seja um pouco mais mimado. A menina morre de ciúme dele, enfim. Você vai acompanhando aí a historinha desta família. Por conta dos assassinatos recentes aqui, é decidido que o 4 de julho vai meio que ser cancelado. Na verdade é assim. Eles não vão fazer aquela queima de fogos tradicional do dia da independência. E, curiosamente, esta é a data favorita, né, o feriado favorito aí deste garotinho. Então ele tá muito chateado porque aquele ano não vai ter queima de fogos, enfim. Esta foi uma decisão tomada não só pela administração da cidade como pela população também. Como eu disse pra vocês, todos estão apreensivos. Já estão achando que, né, neste dia aí mesmo, que é o dia comemorativo mais conhecido do mês de julho, algo vai acontecer, né, o lobisomem vai atacar novamente. Então tá. Só que esse garoto tem um tio favorito. E esse tio sabe que o garoto adora os fogos do 4 de julho, aquela coisa toda. Então ele dá de presente pro menino uma caixa de bombinhas que não fazem barulho. Pelo menos nos fogos você vai ter. O que você não vai ter é o barulho do estouro. Só que neste dia, a próxima vítima seria exatamente este garoto, que tá sozinho lá no quintal estourando bombinhas. O lobisomem se aproxima do garoto e o que é que ele faz? Ele solta essas bombinhas no rosto, ou no focinho, na verdade, do lobisomem. E aquilo vai estourar bem num dos olhos do animal esquisito. Nisso o garoto consegue fugir, o lobisomem também, e é isso. Mas todo mundo sabe que um lobisomem é, na verdade, uma mistura, não é mesmo? De lobo com homem. Ou seja, aquele lobisomem deve ser alguém da vizinhança. Quando acontece isso com esse garoto, ele vai conversar com a polícia, vai explicar direitinho o que aconteceu. A polícia meio que não dá muita bola pro que o garoto está dizendo. Mas ele sabe que a pessoa da vizinhança, que se transforma em lobisomem na lua cheia, talvez não tenha um dos olhos. Então ele passa os próximos meses observando os vizinhos procurando alguém que esteja usando um tapa-olho ou algo assim, em todos os lugares por onde ele passa. Então, por exemplo, quando ele vai ao culto na igreja, ele fica de olho aí nesses vizinhos. E aí meses se passam, estamos no Halloween, e é aí que ele vai descobrir quem é o lobisomem. Quando ele sai pra pedir doces na vizinhança, ele vai se deparar com uma pessoa que está realmente usando aí um tapa-olho. A explicação do porquê ele levou tanto tempo pra descobrir essa pessoa, né, este vizinho, né, a saída que o autor encontrou, eu achei sensacional. Mas então, não vou contar pra vocês, obviamente, mas a história vai se desenvolvendo de modo que este garoto de 10 anos de idade, e que é um cadeirante, veja bem, é ele quem vai resolver toda essa questão aqui que está acontecendo nesta cidadezinha do meio. De modo que este livro traz uma história toda redondinha. E dadas as devidas proporções, aqui nós estamos falando de um, né, um livro em que assassinatos terríveis são cometidos aí por um lobisomem, não é mesmo? No fim das contas, o que você tem aqui é um livro quase infantil juvenil, eu diria. Talvez seja infantil juvenil. Ele foi catalogado apenas como literatura norte-americana, né, ou contos também, mas então. De certa forma, este aqui é um livro leve do Stephen King. Essa coisa dele transformar este garoto de cadeira de rodas, né, no grande salvador do dia aqui, e apesar dele ter a ajuda daquele tio legalzão, é ele quem vai resolver a coisa toda. Então talvez este livro chame bastante atenção do pessoal na faixa etária aí deste garoto do livro também, né, por volta ali de seus 10, 11 anos de idade. Não é exatamente um livro leve, tá, pessoal? Não me entendam mal. Você aí que pretende dar este livro de presente para o seu filho, que gosta de histórias de terror, enfim, dê uma olhadinha aí, pelo menos nos primeiros assassinatos aqui, veja se é pesado ou não para o seu filho. Mas não há nada aqui neste livro que seja mais pesado do que, sei lá, alguns seriados aí, que a gente assiste na Netflix, filmes de terror que a gente consumia nos anos 80 e 90, ou até mesmo videogames. Olha, não é nada chocante o que você vai encontrar aqui neste livro. É uma história curta, bem desenvolvida, com final satisfatório. É claro que a gente está falando de uma história curta do Stephen King, os personagens não são tão desenvolvidos quanto os personagens daqueles romances imensos que ele costuma escrever também, mas aí é questão de gosto. Eu, por exemplo, como já disse para vocês, prefiro as histórias mais curtas dele. Aqui no Pós-Fácil o autor vai dizer para a gente que tomou algumas liberdades aí na questão do calendário lunar, né? Então ele meio que fez aqui neste livro a lua cheia de todos os meses coincidirem com essas datas comemorativas que ele utilizou aqui. Então quando a gente diz que este livro segue a estrutura de um calendário, tenha isso em mente, tá? Ainda assim é um trabalho de ficção, obviamente, né? Isso é um solo de um lobisomem, pelo amor de Deus. Este livro também foi adaptado para o cinema. E assim, pessoal, é um filme bem diferente do livro e você vai levar praticamente o mesmo tempo de leitura desta história assistindo aquele filme. O que eu vou dizer para vocês? O livro é altamente satisfatório. Eu adorei este livro. Eu mesmo li em uma sentada. Como eu disse para vocês, ele parece até um pouco gordinho, mas é porque ele tem muitas ilustrações aqui, tá? A diagramação é excelente. E eu acredito que quem goste realmente de Stephen King também vai ler em uma sentada só. E aí, lógico que isso depende muito da velocidade de leitura e leitura não é competição. Lembre-se sempre disso, leia no seu tempo. Mas, em geral, se você tem cerca de duas horas disponíveis no seu dia para assistir ao filme, eu sugiro que você leia o livro nesse tempo. O filme ficou bem com cara de Sessão da Tarde. É um filme de 1985, então, assim, os efeitos especiais não envelheceram bem. Obviamente. Eu não sei por que eu estou dizendo isso para vocês, vocês sabem, né? Qualquer filme de terror dos anos 80 para trás que a gente assista vai ter uns efeitos especiais ali, que, pelo amor de Deus, mas a gente releva, né, suspensão da descrença e dá tudo certo. A questão é que mudanças foram feitas aí no roteiro, né, do filme. Que, salvo engano, foi escrito pelo próprio autor do livro também. Mas a história se tornou muito arrastada. A desconfiança do lobisomem, né, de quem é o lobisomem, começa muito mais cedo no filme do que na leitura do livro. Então, aqui, ó, o garoto é atacado pelo lobisomem em julho. Ele descobre quem é o lobisomem em outubro. E ele fica de outubro até dezembro tentando resolver sozinho essa questão do lobisomem. Eu não vou dizer como, mas ele tenta. Ele só vai realmente conseguir resolver aqui essa situação com a ajuda deste tio. No filme você tem uma presença muito maior da irmã deste garoto. Ela é meio que a narradora da história também. Então, assim, muita coisa bacana da história se perdeu naquele filme. Bom, mas aí também entra a questão de gosto, né. Eu mesmo achei aquele filme meio chato, arrastado, com acréscimos desnecessários à história. Enfim, o livro, na minha opinião, é infinitamente melhor. E ele se encaixa ali naquela categoria de livros do Stephen King, em que você tem a versão dele para determinados monstros. Então, por exemplo, lá em Salem, nós lembramos do ano passado, você tem a versão do Stephen King para uma história de vampiros. Em O Cemitério, você tem a releitura dele para histórias de zumbis. E aqui, em A Hora do Lobisomem, né, já tá no título mesmo, né, você tem a releitura dele para a história do lobisomem. Não espere grandes históricos de o que é um lobisomem, as primeiras aparições de lobisomem na literatura, como surgiu este lobisomem aqui nesta cidadezinha do Maine. Então, não, você não tem grandes explicações aqui. Talvez isso faça deste livro tão legal. E aquela estruturazinha de calendário acabou ficando bem bacana aqui neste livro também. Então, é isso. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Um beijo grande e até mais. Amém. Amém.